Nesta quarta-feira, Opinópolis e Monte Santo de Minas passaram a ter bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, além dos novos pontos de atuação na região. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, SISUL, também vai entregar ambulâncias para a renovação da frota do SAMU em Carmo do Rio Claro, Cássia, Delfinópolis, Nova Resende e São Roque de Minas. O secretário-executivo do SISUL SAMU, Felipe Augusto Batista de Souza, informou que a intenção é ampliar a rede de bases do SAMU no Sul de Minas. Segundo ele, já existe um projeto em andamento junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e o Ministério da Saúde, pleiteando mais 16 novas bases, porém, ainda está em fase de discussão e análise. Também foram inauguradas nesta quarta-feira unidades descentralizadas em Pouso Alto e Tumirim, São João da Mata, Munhoz, Pedralva, Eleodora, Delfim Moreira e Camanducaia. Segundo o SISUL SAMU, na renovação de frota serão entregues 30 ambulâncias para 20 cidades da região, incluindo Boa Esperança, Carmo do Rio Claro, Cássia, Delfinópolis e São Roque de Minas. A escolha da distribuição das bases e de ambulâncias é feita pelo SISUL junto com a Secretaria de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde. O secretário-executivo do consórcio explicou que é realizada uma minuciosa análise sobre os atendimentos e indicadores de todos os municípios consorciados. Essa análise passa por várias discussões entre os conselhos de secretários de saúde dos municípios e é apresentada uma proposta conjunta respaldada por todos os dados levantados. São avaliados dados essenciais para a melhoria do serviço e diminuição do tempo resposta, tamanho da população assistida, quantidade de atendimentos, malha viária e se existe um vazio assistencial nos municípios. Lembrando que, em agosto deste ano, o SISUL SAMU já realizou a entrega de ambulâncias para 12 municípios, dentre eles Pinhuí, Guapé e Alfenas. O SISUL SAMU